Enigma do Oriente Enigma do Oriente O nosso tema hoje é O que você significa na vida dele ou na vida dela Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir o que você significa na vida dele ou na vida dela Opção 1, Nossa Senhora Aparecida Opção 2, São Pedro Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Nossa Senhora de Fátima Opção 4, Santo Antônio Para quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza aí a sua vida, mentaliza essa pessoa E vamos descobrir o que você significa na vida dele ou na vida dela Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida O que você significa na vida dele ou na vida dela, pessoal? Mentaliza a pessoa e adapte a sua situação Você está no canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva O que você significa na vida dele ou na vida dela? Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir O que você significa na vida dele ou na vida dela Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, adapte a sua situação Assista o outro montinho Ou faça uma consulta com a sua energia Pessoal do montinho, número 1 do montinho Da Nossa Senhora Aparecida Desde já, coloque nos comentários o seu nome O nome da pessoa que você gosta e os seus pedidos Para que a Nossa Senhora abençoe a sua vida E abra os seus caminhos ainda mais Bom, o que você significa para essa pessoa aqui do número 1? Você significa para essa pessoa uma energia de amor Uma energia de alegria Você representa para essa pessoa Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa capaz de transformar a vida dela Quando você está perto Tudo que está ruim fica bom Tudo que está mais ou menos fica bom Essa pessoa entende que a sua energia é uma energia de sucesso Essa pessoa entende que você é uma pessoa que sempre ajudou ela E essa pessoa tem uma gratidão por você Mesmo sem demonstrar Essa pessoa aqui entende que você significa para ela alegria Você significa para ela as recordações boas Essa pessoa ainda tem apego a você Para muitos que estão separados Essa pessoa tem vontade de reviver uma história com você ainda Essa pessoa tem sentimentos por você São sentimentos reais E ela está realmente muito apegada a você Ela lembra muito das coisas que vocês viveram E hoje ela vibra uma energia de harmonia no relacionamento Ou seja, uma harmonia com você Você significa bastante coisa para essa pessoa Mesmo ela sem demonstrar tanto Essa pessoa aqui acredita Que o melhor dessa situação de vocês ainda está por vir Essa pessoa aqui acredita num reviravolta Ela acredita num encontro ainda entre vocês Onde as coisas podem se resolver por si só Essa pessoa aqui, além de tudo, tem muito desejo em você ainda E ela acredita ainda que um dia será recompensada Por tudo isso que sente Por quê? Essa pessoa tem um apego enorme a você Te deseja Pensa em você Gostaria de ter um encontro íntimo com você Ou seja, essa pessoa pode estar fazendo qualquer coisa da vida dela Mas ela não consegue te esquecer Você traz uma confusão mental muito grande Onde essa pessoa fica relembrando muito Do tempo que vocês tiveram juntos E quando ela foca Quando ela fica pensando nisso Naturalmente Entendo o que eu vou falar Naturalmente Essa pessoa Ela fica com desejo em você É uma coisa natural Ela pensa em você Aí vem vibrando o desejo nela Desculpa, pessoal E esse desejo Vai trazer coragem pra essa pessoa Agir Ela vai agir movida por esse desejo que ela sente por você Eu vejo que os impulsos ela não consegue controlar E pra quem está separado Pra quem está afastado Haverá sim uma procura Dessa pessoa em relação a você Existe muito desejo Existe muito desejo E essa pessoa hoje está com muita Mas muita sabedoria Sabe o que é melhor pra ela E quando ela pensa no que é melhor Ela pensa em você Ou seja As intenções dela com você hoje É uma intenção de reconciliação É uma intenção de harmonia Essa pessoa hoje Entende que você significa pra ela O mundo ainda Tá Veja essa pessoa querendo conversar com você Querendo te procurar Querendo trazer alguma notícia sua E ter notícias suas também Haverá uma comunicação entre vocês Isso aqui é inevitável Essa pessoa quando se afastou de você Se afastou sentindo amor Essa pessoa tem amor por você Essa pessoa aqui Quando pensa em você Ela quer deixar o passado pra trás Os problemas E quer uma concretização De ter uma estabilidade com você Por quê? Porque longe de você Essa pessoa não fica bem Ela vibra uma energia de um arrependimento Onde faz ela ficar muito presa A você ainda Onde ela fica lembrando Dois acontecimentos do passado Do que podia ter evitado Entendeu? E com isso Essa pessoa acaba ficando mal depois Por quê? Porque essa separação Foi alguma coisa que a pessoa fez por orgulho Não foi por vontade Não foi por amor Foi só pra mostrar o que poderia fazer E hoje tem um arrependimento grande Adapte a sua situação Que é uma tiragem pra várias energias Não tem como combinar com todo mundo Mas pra você que está separado Dessa pessoa Distanciado Essa pessoa entende Que você significa muito pra ela Você significa o amor verdadeiro Você significa A alegria A felicidade O amor A plenitude em si Ou seja Suas energias são muito importantes Pra essa pessoa E ela sabe disso melhor do que ninguém Entendeu? E por isso que ela tem esse carinho Tão grande por você E não consegue te esquecer E haverá sim uma comunicação entre vocês Pode esperar Que aqui é fato Coloque o seu nome nos comentários Para que a Nossa Senhora Aparecida Abençoe a sua vida Traga melhoras Traga prosperidade Traga saúde pra você Tá bom? Se você achou que não combinou Com a sua realidade Assista ao outro montinho Ou participe da promoção De eu respondo as 5 perguntinhas Via áudio pelo WhatsApp Gravação de áudio O WhatsApp é o 2198 655-6776 Somos do canal Enigma do Oriente Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Vamos agora pra opção número 2 São Pedro Mentaliza a sua situação E vamos ver aqui agora Com a energia de São Pedro A opção número 2 O que você significa pra essa pessoa Tá pessoal? Mentaliza essa pessoa que você gosta Traz a energia dessa pessoa pra cá Lembrando o canal Enigma do Oriente Vamos ver o que você significa pra essa pessoa A carta virou Vamos ver o que você significa pra essa pessoa A opção número 2 Opção número 2 pra quem já teve relacionamento Tá pessoal? Opção número 2 pra quem já teve relacionamento Com essa pessoinha Vamos ver o que você significa pra essa pessoa Salve São Pedro Quem gosta de São Pedro aí Coloca nos comentários Vamos ver o que você significa pra essa pessoa aqui Com a energia de São Pedro Pessoal do número 2 Pessoal do número 2 Que escolheu a opção de São Pedro O que você significa pra essa pessoa O que você significa pra essa pessoa Bom pessoal Aqui Está muito claro o seguinte Essa pessoa Uma pessoa Que quando ela pensa em você Ela pensa numa segunda chance Tá? De cara Ela pensa nisso Essa pessoa pensa numa segunda chance Pensa em equilibrar as coisas entre vocês Essa pessoa aqui Tem amor por você Você representa pra ela Estabilidade Felicidade Celebrações Você representa pra essa pessoa Amizade Um amor Uma alegria merecida Ou seja Essa pessoa entende Que a história de vocês ainda não acabou Entendeu? Essa pessoa entende Que essa história não acabou Essa história não acabou Ela acredita que vocês ainda Podem ficar juntos Então isso aqui Aparece muito forte Que essa pessoa Vai lutar por você Essa pessoa Vai lutar por você Vai se dedicar a você Porque ela pretende Ter essa segunda chance Que ela tanto deseja Haverá um destrave Nessa situação aqui Por quê? A pessoa entende Que você é uma pessoa Que a completa Você é uma pessoa especial Você é uma pessoa Que quando ela pensa em você Ela pensa com uma energia de amor Uma energia de resolução das coisas E o significado que você tem Na vida dessa pessoa E para essa pessoa É o amor Aqui essa pessoa hoje Ela quer entrar em contato com você Ela deseja consertar as coisas Ela fica pesquisando a sua vida Pra saber o que você está fazendo Entendeu? Essa pessoa entende Que ela tem que agir com honestidade E com clareza Com você Ela quer conversar com você Pra te dizer Sobre os sentimentos dela Que são Apego Excesso de apego Ela não te esquece Ela quer um encontro íntimo com você Tem muita ambição em você ainda Pensa demais em você Por isso que você acaba pensando nessa pessoa E veja aqui que essa pessoa Tem até ciúmes de você Entendeu? Por isso que eu vejo aqui Que ela vai querer uma segunda chance Está muito forte essa energia Você, para essa pessoa aqui Foi a melhor pessoa que passou pela vida dela E hoje ela sabe disso Por que ela sabe disso hoje? Porque hoje vocês não estão mais juntos Essa separação fez essa pessoa acordar um pouco Porém, é uma pessoa que ela Não gosta de demonstrar fraqueza Entendeu? Como essa pessoa não gosta de demonstrar fraqueza Fica essa queda de braço entre vocês Mas eu vejo aqui Que virá um momento favorável Onde vocês vão ficar de bem E as coisas vão se resolver sim Ou seja O objetivo de vocês Vão ser alcançados Que é ter uma Afinidade novamente E aqui A carta nove de ouros fala Que você vai ter êxito e felicidade sobre isso Aqui E essa pessoa vai querer sim Um compromisso com você ainda Para a maioria das energias Onde será um relacionamento com mais segurança Por quê? Tanto você como essa pessoa Estão sofrendo um pelo outro Só que existe um orgulho no meio de vocês Mas a carta três de ouros fala de sucesso Sucessos iniciais Ou seja Haverá um reinício entre vocês aí Que vocês vão ter sucesso Vai ter uma estabilidade E vocês vão superar sim As dificuldades E vão terminar juntos Vão ficar juntos Haverá uma transformação Da onde vai florescer A vida de vocês juntos Entendeu? Essa pessoa está disposta a se dedicar Está disposta Ou disposta a retomar a relação E com isso eu vejo alegrias Merecidas no caminho de vocês dois Os problemas que existem entre vocês Serão solucionados Por quê? Porque existe aqui uma energia de desejo Uma energia de agir com rapidez Essa pessoa sente vontade de falar com você Vai vir alguma notícia inesperada Dessa pessoa que vai fazer vocês se aproximarem E essa pessoa vem te fazendo um convite aí Vai ser uma oportunidade de vocês Se acertarem de uma vez por todas Tá pessoal? Para vocês que não se falam Estão afastados Depois dessa conversa Muita coisa muda no caminho de vocês aí E vai ser uma conversa muito benéfica Vale a pena essa conversa Vai ser um divisor de água No caminho de vocês aí Do número dois Tá bom? Então você significa para essa pessoa Energia do amor A reconciliação Você significa para essa pessoa Simplesmente a plenitude Deixa o seu nome na corrente de oração Para São Pedro Para que São Pedro possa te abençoar Possa abrir seus caminhos Possa trazer tudo aquilo que você quer Para a sua vida Viva São Pedro Lembrando É uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua Faça uma consulta particular O WhatsApp está na descrição do vídeo Pessoal O WhatsApp é o 21-98-655-6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Não esqueça disso Que é muito importante Opção 3 Nossa Senhora de Fátima O que você significa na vida dessa pessoa Vamos ver o que você significa Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca ficaram juntos São pessoas que nunca tiveram nada Amor novo, amor antigo Alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo O que você significa para essa pessoa Mentaliza, por favor, essa pessoa Desculpa a rouquidão, pessoal Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos ver O que você significa para essa pessoa Viva Nossa Senhora de Fátima O que você significa para essa pessoa Lembrando que é para quem nunca teve nada Com essa pessoa aqui Pessoal do número 3 Da Nossa Senhora de Fátima O que você significa para essa pessoa Na vida dessa pessoa Bom, você significa aqui para essa pessoa O início de um relacionamento Você significa a energia de uma paixão Onde essa pessoa te deseja Onde essa pessoa acredita Que vocês vão ter um relacionamento Sim A pessoa acredita que você é uma grande oportunidade Na vida dela E ela está disposta Ou disposta a agarrar essa oportunidade Eu vejo aqui uma estabilidade chegando para vocês Onde vocês vão iniciar uma paixão Essa pessoa sente que encontrou o amor dela Vai agarrar essa oportunidade E colocar os planos em práticas Por quê? Essa pessoa tem a consciência Que você é a pessoa que vai fazer ela feliz Vejo celebrações para vocês Eu vejo momentos felizes Eu vejo essa amizade sendo recompensada E vocês atingindo um relacionamento maduro Onde vocês estão preparados sim para colher benefícios Essa pessoa aqui entende Que você é uma pessoa para ter sim um compromisso mais sério Essa amizade vai sim virar amor Duas cartas falando da mesma situação Vocês vão iniciar um relacionamento Aqui o 10 de copas fala de uma família Que vocês possam sim construir Você traz plenitude e alegria para essa pessoa Aqui vejo que vocês vão sim Ter um relacionamento por essas três cartas aqui Cartas muito positivas Onde fala de sucesso também Estabilidade, transformações E fala gente Que você e essa pessoa Estão juntos para ficar Para virar um relacionamento sério Vocês pensam juntos a mesma coisa E vejo aqui vocês criando possibilidade De terem sim um elo Onde você vai ser muito feliz Ao lado dessa pessoa aqui Você significa para essa pessoa A esperança de um relacionamento sério A esperança de dias melhores Essa pessoa entende Que você veio na vida dela Para poder alavancar a vida dela Em todos os setores também E você veio Numa espécie de concretização De um desejo Que o desejo dessa pessoa Era ter alguém que pudesse Realmente ter uma estabilidade E você representa isso para ela A sua energia na vida dessa pessoa É uma energia maravilhosa E essa pessoa sim Está muito feliz Feliz por você fazer parte da vida dela Canal Enigma do Oriente Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Surreal, né? Muito forte Desde já Desde já Desde já eu te convido A deixar o seu nome Para que a Nossa Senhora de Fátima Abençoe o seu caminho Traga para você Tudo que é seu por merecimento Entendeu? Olha lá que o nome das pessoas Que você gosta Para participar da corrente de oração Da Nossa Senhora de Fátima Lembrando a você Se por algum motivo Não combinar com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Tá bom? Vamos aqui para a opção 4 Santo Antônio, pessoal Mentaliza a opção 4 Para você que nunca teve nada Com essa pessoa Viva Santo Antônio Vamos ver o que você significa Na vida dessa pessoa Traz a energia dessa pessoa Para cá, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão a vocês Opção número 4 Santo Antônio O que você significa Na vida dessa pessoa Lembrando que é para quem Nunca teve nada Com esse ser humano Traz a energia dessa pessoa Para cá Pessoal Aqui o pessoal do número 4 O que você significa Para essa pessoa A carta 6 de paus A carta 6 de paus Fala que você significa Para essa pessoa Sucesso Você significa A conquista Na vida dessa pessoa Você significa A vitória Por isso eu vejo Momentos favoráveis De um amor retribuído Onde vocês vão sim Ter um relacionamento Esse relacionamento Vai trazer para vocês Uma superação Dos obstáculos Que vocês tinham E estavam tendo Na vida de vocês Vêm bons resultados Onde vocês vão conseguir Sim Dominar a vida Sentimental de vocês Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo saber Tudo de você Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Que ela estava esperando Essa pessoa Sempre esperou Alguém para ter Um amor Assim como você Você representa Para essa pessoa A felicidade Essa pessoa Adora quando tem Notícias suas E essa pessoa Já tem um apego A você tremendo Quando vocês Não estão juntos Essa pessoa Fica com saudade De você Aqui essa pessoa Já se encontra Muito envolvida Em você Essa pessoa Aqui pensa Demais em você Chega a sugar Suas energias É uma pessoa Que tem até medo De não dar certo Esse relacionamento Porque essa pessoa Acredita que As coisas Sempre travaram Muito na vida dela E ela não quer Que aconteça Isso com vocês Por isso que ela Quer se permitir Vivenciar Esse relacionamento Na maior plenitude Possível Essa pessoa Ela vai te mandar Notícias Vem uma mudança Muito legal Onde vai trazer Uma estabilidade Para vocês Haverá um reú Uma reviravolta Onde essa pessoa Vai se entregar Mais a você Ela vai oferecer Estabilidade Vai colocar Os planos em práticas Vai demonstrar Mais paixões Porque ela tem Uma paixão forte Por você E eu vejo Que essa pessoa Está apaixonada Por você E vai se permitir Ter esse envolvimento Porque essa pessoa Entende Que o seu poder De sedução É maravilhoso Essa pessoa Ela é Apaixonada Por você E tem muita Atração Aqui E vocês Têm tudo Sim Para vivenciar Um relacionamento Com uma qualidade Inexplicável Essa pessoa Gosta de você E veja Que ela vai Se permitir Ter um relacionamento Com você E essa amizade Vai para outro nível Esses são os significados Que você tem Na vida Dessa pessoa Você representa O amor A felicidade E a esperança Que ela tinha De viver Um relacionamento Adequado Tá bom?